Fala galera do Mundo dos Toys, temos aqui hoje mais um Hot Wheels, parece pequeno, na verdade é pequeno, a caixinha é pequena, mas vai dar pra fazer uma pista muito, muito legal, porque vem o Clayface Crakedown, esse monstro aqui, olha só que a gente vai ter que derrubar ele galera, vai dar pra fazer uma pista muito, muito top, então ó, já clica em gostei, se inscreva no canal, confira o vídeo completo, se inscreve aqui, que é de graça, no botão vermelhinho, confira o vídeo completo que nos ajuda muito, e comentem aí que eu leio todos os comentários, beleza, olha só, vem o lançador do Batman, onde você coloca o carrinho Batman Style Launcher, ele sobe e acerta o Crakedown, ou melhor, Clayface, só que eu vou fazer uma pista bem grande, como eu falei pra vocês, E nesse pacote aqui, nesse Track 7, vem um carrinho exclusivo, um Batmóvel exclusivo azul, que eu vou mostrar pra vocês, na hora que eu conseguir abrir essa caixa, aqui vem o manual, beleza, deixa aqui, aqui a parte, as pernas do monstro, monstrinho, aqui o pedaço da boca, aqui, olha só, a parte da cabeça dele, e aqui, os carrinhos pequenos, pra colocar pra pular ele, né, conforme o carro voa, e olha, deixa eu ver, se vem mais coisa aqui, aqui os braços do monstro, olha só, que legal, aqui cabe um carrinho, ele consegue pegar um carrinho, e aqui o lançador, estilo do Batman, galera, nunca tinha visto, hein, ó, você vem aqui, e o carrinho vai embora, Olha só, olha só, que top que é esse lançador, com o símbolo do Batman, e, muito, muito bom, e agora, eu vou mostrar pra vocês, o carrinho exclusivo que vem, é o Batmóvel azul, esse, eu nunca tinha visto, hein, vamos ver se a gente vai conseguir tirar aqui, rápido ele, vamos ver que ele é meio grande, hein, Aê, olha só, aqui, que diferente, galera, esse aqui não tem a venda sozinho, só tem a venda com esse pacote especial, do Clayface Crackdown Batman, aqui tem um L aberto, e cabe dois personagens, aqui, hein, vamos colocar aquele L aqui no lançador, e depois ele vai saltar, aqui, beleza, e olha só, e, bom demais, Agora eu vou fazer a pista, e já volto com vocês, que vai ficar muito, muito top, let's go! E aí, está ela pronta, galera, olha só como ficou, o nosso monstro aí no final da pista, vamos ver se o carrinho vai passar na boca dele, ou vai derrubar, Ou será que vai ter carrinho que vai derrubar e ainda vai passar por ele? Sei não, hein, então vamos que vamos, esses daqui são os carrinhos que vão competir, vamos ver quem vai ser o melhor, ou os melhores, beleza? Olha só, o lançador do Batman ficou ali pra trás, o carrinho vai descer, vai vir com tudo no nosso monstrinho, e ver o que vai acontecer com os bonecos do Batman! Então, vamos começar essa nova aventura Hot Wheels, vamos lá então, com o carrinho que veio, hein, vamos lá, 3, 2, 1, e... Foi! Nossa, o primeiro carrinho já conseguiu passar, galera, o Batmóvel azul, olha só no replay, passou certinho no meio do monstro, galera, foi muito bem, Agora o Batmóvel cinza, vamos ver o que vai acontecer, e... foi, desceu e... Nossa, derrubou o monstro, galera, ele bateu com tudo e acabou derrubando o monstro, no replay pra vocês, subindo... Nossa, que destruição que fez no monstro, hein? Vamos agora com Hawkman, Hawkman, vamos lá, 3, 2, 1, let's... E... go... Nossa, passou certinho! Voou muito, hein, voou muito, olha só no replay... Olha que que é isso, voou certinho e passou pelo monstro, agora vamos com o carrinho pinguim... Hum, será que ele vai bem? Vamos ver o que vai acontecer, e foi, pinguim... Mais um que passa pelo monstro e caiu certinho no meio dos outros dois... Voou muito, pinguim, foi parar lá no tecido preto, vamos com o Robin agora... Então, vamos ver o que o Robin vai fazer... Desceu e... não, bateu no monstro... Não conseguiu passar o monstro e destruiu ali, hein? Olha só, o monstro conseguiu bloquear o Robin... Vamos agora de Mulher Maravilha, vamos ver Mulher Maravilha o que vai fazer... 3, 2, 1, e... Foi, Mulher Maravilha pegou bastante velocidade e passa, Mulher Maravilha... Mais um que passa... Olha que que é isso, e deu cambalhota, virou de lado ali... Vamos agora com o Superman... Mulher Maravilha... Foi muito bem... Vamos ver o que vai acontecer, então, com o Superman descendo... Nossa, ficou... Ficou totalmente de lado, vamos de novo, então... Mais uma chance para o Superman... Então, o Homem de Aço, né? Desceu, vou... Boa! Mais um passa pelo monstrão... Olha só no replay... Nossa, olha, quase derrubou, hein? Mesmo assim, acabou passando... Vamos com Aquaman... Que tem um novo filme aí do Aquaman... Vai ser até o Aquaman 2, hein? Comentei aí se vocês gostaram e... Não, não pegou muita velocidade, hein? Aquaman não pegou muita velocidade e ficou... No replay... Voou... Bateu no monstro, bateu na boca dele... Não conseguiu passar... Vamos agora de The Flash... The Flash... É muito rápido... Vamos ver o que vai acontecer com ele, então... Let's... E... Nossa... Conseguiu! Passou e ainda derrubou o monstro... Eu acho que o The Flash foi muito, muito bem, hein? Ele passou e ainda derrubou o monstro... Saiu capotando o The Flash... Nossa, olha só aí o monstro caindo... Vamos com o Superman... Superman 2.0... Vamos ver o que vai acontecer com ele... Vamos lá aí... Saiu... Desceu... Não... Bateu no monstro... Que que é isso, Superman? No replay pra vocês... Acabou ficando... O monstro derrotou o Superman 2.0... Vamos de Super Bat agora... Vamos ver o que vai acontecer... 3... 2... 1... E... Foi... Super Bat... Não pegou muita velocidade... O Super Bat... E ficou no monstro... No replay pra vocês... Tum... Não conseguiu... Super Bat... Vamos de... Lanterna Verde... Vamos lá... No lançador do Batman... Vamos ver o que vai acontecer... Lanterna Verde... Vamos lá... Derrubou... O monstro pegou... Lanterna Verde... Que que é isso... Lanterna Verde não conseguiu no replay... Bateu no mesmo lugar... Naquele... Começo da boca... Do monstro... Vamos de Dr. Freeze... Vamos lá... Dr. Freeze... Sei não... Eu acho que o monstro vai pegar ele também... Eu acho que o monstro vai pegar ele... Pegou... Miser Freeze... Também... Não conseguiu... Olha só... Bateu certinho ali... Na boca do monstro... Também... Vamos de Wolverine... Wolverine... Vamos lá... Ih... Não sei não... Esse Wolverine não corre muito não... Vamos ver o que vai acontecer... Ah... O monstro pegou... Pegou... Pegou bonito ainda... Olha só... Bateu ali embaixo do monstro... E voou o monstro pra todo lugar... Vamos de Vespa agora... O carrinho... Esse carrinho novo... É muito legal... Vespa... Vamos ver o que vai acontecer... E... Pegou velocidade... Nossa... O monstro pegou ele... Tá difícil de passar pelo monstro, hein galera... Tem que pegar... Muita... Velocidade... Vamos lá então com o Homem-Aranha agora... Homem-Aranha aí... Não... Conseguiu também... Que que é isso... Tinha um monte passando... Agora não tô conseguindo... Vamos com Ultron... Vamos lá... Ultron... Vamos ver o que você consegue fazer... E... E... Não... Conseguiu também... O monstro pegou o Ultron... Vamos agora... De Millennium Falcon... Essa nave voa do Star Wars... Vamos ver se vai voar nessa pista também... E... E... Não... Conseguiu... Que que é isso... Nenhum tá conseguindo mais... Que que é isso... Agora vamos com o último... Darth Vader... Vamos lá Darth Vader... Vamos ver se vai... Você vai passar... Sorte pro Darth Vader... Acelerou aí... Não... Conseguiu... No replay então galera... Muito bom... Então espero que tenha gostado... Clique em gostei... Se inscreva no canal... Tamo junto sempre... Grande abraço pra vocês... Valeu...